A estrela apresenta o personagem mais gracioso dos desenhos animados. Só que... Hum, eu acho que eu vi um gatinho. Agora ele fala. E o pio da estrela, o seu melhor companheiro. Hum, eu acho que eu vi uma gatinha. Pra ver gatinhos e gatinhas, peça o seu pio pio.